O que é o amor? Hoje está bem, amanhã está mal Nunca chego a saber o que queres afinal Dizes que sim, depois dizes que não Nunca se sabe a razão Até tens ciúmes de água que eu bebo Com sinceridade eu não te percebo O meu problema é ter que te amar E o melhor sistema é deixar andar Sei que te amo, quer que eu já não caira E sei que me amas à tua maneira Jura-se amar-me, ser louca por mim Depois não podes viver mais assim De tudo o que a vida até hoje me deu Essa coisa mais rara que me aconteceu O meu problema é ter que te amar E o melhor sistema é deixar andar Sei que te amo, quer queira ou não queira E sei que me amas à tua maneira E sei que te amo, quer queira ou não queira LALALALA La, 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 la